É aqui que teremos futuros médicos? E aí galera, é oficial! Saiu o resultado do Sisu e eu tenho certeza que tem muita gente feliz e um pessoal um pouquinho triste. Mas hoje viemos conversar justamente sobre isso, sobre como lidar com o resultado do Sisu. Eu sou o professor Felipe, do MS Med, o cursinho Medicina mais forte em aprovação e vim te ajudar nessa etapa importante. Bom, para os aprovados, parabéns! Você entrou na faculdade! Agora você pode fazer parte do nosso mural de aprovados. Basta clicar no link aqui embaixo e preencher nosso formulário. Medibulando, essa é a hora de comemorar e ver que todo esforço valeu a pena. Estudar para Medicina não é fácil e a gente sabe. São anos de esforço, desespero e ansiedade, mas que felizmente valeram a pena. Você é um aprovado em Medicina. Mas e agora? Passa aí anos estudando. O que é que eu faço? Não sei fazer outra coisa além de estudar. Esse é o momento de comemorar com a família, com os amigos e com a gente. Eu tenho certeza que depois de toda festa que você fará, a etapa nova vai começar. Conhecer a sua faculdade. Por isso, já vai organizando seus materiais, já vai preparando a sua matrícula e, claro, separando o estetoscópio e o tão sonhado jaleco que você usará por anos. Mas e você aí, que não passou em Medicina esse ano? O que fazer? Bom, eu não vou negar, é realmente triste e desmotivador. Mas eu sei e você sabe que todas as pessoas que foram aprovadas e estão comemorando esse momento tinham plena certeza de que não era nada fácil chegar até esse momento. Eles estão comemorando a aprovação, mas eles já enfrentaram essa mesma dificuldade que você está enfrentando agora e não desistiram. Então eu te respondo, se você está mal, triste, magoado, faz um favor e põe para fora. Conversa com a família, com os amigos, até mesmo com a gente. É importante tirar aquele nó da garganta e se livrar daquela ansiedade que tanto nos angustia. E depois que você passar por esse processo, é hora de colocar os planos em prática. É o momento de traçar metas e focar na aprovação em Medicina. E nós vamos estar aqui para te ajudar a conquistar essa tão sonhada vaga na faculdade. Essa é a oportunidade de você estudar com um cursinho que realmente te aprova em Medicina. E o MS Med é assim. Aqui nós te oferecemos os recursos mais completos, como professores especialistas em Medicina, exercícios fortes, correção de redação completa, apostilas exclusivas de Medicina, aulas particulares, apoio emocional e muito mais. Então já sabe, né? Aqui no MS Med a gente te ajuda a conquistar a tão sonhada vaga. Então agora levanta a cabeça e vamos enfrentar esse desafio juntos. Vamos ir atrás do seu jaleco? Então conheça o medicina.mesalva.com e comece a estudar agora mesmo. Tchau. 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 O que é isso?